Denúncia de maus tratos agora animais, se eu te contar que nós descobrimos que empresários aqui de São Paulo alugaram o imóvel, depois saíram sem pagar e pra trás deixaram esses dois cães da raça Rottweiler. Deixaram pra morrer na zona oeste de São Paulo. Os animais estavam famintos. Tem relatos aqui impressionantes de que eles estavam chorando pedido por água e refeição até que os vizinhos foram lá e começaram a tratar dos bichinhos. Mas quem são os donos? O que foi que fez essa maldade toda? Essas pessoas precisam ser encontradas. E a nossa reportagem tem esse objetivo. Vamos ver? O vídeo mostra dois cachorros da raça Rottweiler. São animais de grande porte vivendo em situação de abandono. Pelo corredor, muitas fezes, sujeira e nada de comida. Indícios de que há muito tempo ninguém passa por aqui. Abandonaram aí, deixaram aí, adeus dará, né? Não pode fazer isso. Porque você imagina você conviver com cachorro uivando à noite, mortos de fome, mortos de sede, com calor desse, mau cheiro e a gente faz como? A casa onde vivem os animais fica na Lapa, na zona oeste de São Paulo. Há duas semanas, os vizinhos perceberam o abandono e decidiram agir. Eu coloquei um balde, espremi o balde, coloquei, amarrei uma cordinha e estou pondo água todos os dias aí, quatro vezes ao dia, quatro a cinco vezes, né? E ração. Eu e meus vizinhos, para a gente cuidar desses animais, o pensamento foi tratar os animais. Então, por isso que a gente está pedindo socorro para isso. Aqui neste imóvel funcionava uma empresa de segurança. O local era alugado. Os inquilinos ficaram ao menos três meses sem pagar o aluguel. Por causa disso, foram despejados. Eles foram embora, só que para trás deixaram os dois cachorros. Gabriel é filho do dono do imóvel. Segundo ele, a família não sabia que os animais tinham sido deixados no local. Não falaram nada, só colocaram os cachorros e foram embora. E vocês não sabiam que esses cachorros estavam aqui? Não, a gente começou... Eu passei aqui ontem, inclusive, vi uma mulher e um homem dando comida. Até eu achei que era o inquilino da casa, mas não. Surpresos com a situação, a família proprietária registrou um boletim de ocorrência por maus-tratos. Uma viatura da polícia científica esteve no local para analisar as condições em que os cachorros viviam. Vai ser instaurado um inquérito policial. O delegado já pediu para a promotoria, mandar de busca, para a gente poder retirar os animais e ter a posse deles e levar para um abrigo, para uma ONG, para serem cuidados e arrumar um lar para ele. Tentamos entrar em contato com os antigos inquilinos. Não foi possível completar esta chamada. O responsável pode não ter atendido o telefone, mas certamente não escapará da polícia. A polícia civil executa a investigação, vai atrás do autor e ele vai responder, porque abandono de animais é crime. Os cachorros agora esperam por um novo lar. Tomara que vá para um lugar bom, né? Eles merecem um lugar bom. A vizinhança espera que eles consigam um lugar que realmente cuidem deles, como se deve. Vamos lá, você que conhece já o meu trato aqui com você. Nós tentamos encontrar os donos da empresa, não conseguimos, mas se você sabe quem eles são, onde se escondem, aí eu tenho uma foto para a saia serve? Claro que serve. Manda pelas redes sociais, eu vou repassar para a polícia, mas não vou dizer que foi você que contou. Confia, aqui você pode confiar.